Música Cadê as mulheres diferenciadas de Porto Seguro? Cadê as turistas diferenciadas que estão no topo? Falem pra vocês, repitam pra si Eu sou diferenciada Sabe por que? Fá! Final Broad Ela já chegou, mundo independente Leticia! ям第二 E meu amor, essa é a palavra do meu amor É a palavra, você é o meu irmão Abre o meu irmão, porque ela é tipo ela enxerga E meu amor, essa é a palavra do meu amor E meu amor, essa é a palavra do meu amor E meu amor, essa é a palavra do meu amor E você fica sabendo que eu não me enxerga Pessoal, abraço. Adriana Tapจando E o fiado é divertido E o fiado é divertido Afonso,aguando a sobrança Conseguindo E o fiado é divertido O que é isso? Tive isso, tive isso! Eu já já chego! Ok! Vão na iluminação! Vão na iluminação! Vai, vai, vai! Eu já me lembro! Eu já me lembro, não vou dar uma onda. Eu já me lembro! Já me lembro! Eu não me lembro, não vou! Que é isso? Que é isso? Música Tchau! Obrigado.